Fala galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui com os procurados batendo o meu carro, bando de filha da zunha arrombado Então já deixa o seu like, te inscreve no canal, ativa o sininho E mano, hoje nós estamos aqui, lembrando a vocês que esse vídeo está sendo feito lá na The Live, mano Então se você quer vir pra cá, é o primeiro link da descrição, vem pra cá e segue a gente, abaixa o aplicativo, você que está no celular Vamos dar um salve aqui pro Lee066666, sangue do Jesus O Medita Pride, o Vitorzinho, o Brian Rodosso, o Paulo Henrique, tamo junto viu rapaziada, tamo junto mesmo Mano, vamos começar um goleão aqui daquele modelo, e hoje é um Golias com carro Speedtail, que é uma McLarenzona E eu ainda não fiz nada com ela, comprei ela recentemente, tá aqui zerinha na garagem, e a gente vai fazer uma corridinha com ela, beleza? Vocês sabem que eu não gosto muito da parada do Forza Horizon 4, aqui ó, o Nego Léo aí, mandou pra nós um lemonzinho, tamo junto Não vou muito com a cara do Golias aqui do Forza Horizon 4, mas eu não dando um rage, tá bom, beleza? É o que importa, é ou não é, França? Tirando isso aí, tá de boa A galera toda... Hã? Rage só é bom pra quem tá assistindo, não pra quem tá tiltado, né? É, não pra quem tá tiltado Realmente Eu, eu não gosto, mano, eu não gosto do Golias daqui do Forza Horizon 4, eu gosto muito do Golias do Forza Horizon 3, gosto muito do Golias do Forza Horizon 2, principalmente, é um dos melhores Aí, mano, esse daqui, eu não consegui ter aquela noção de vida, entendeu? Não, mano, é isso Então, se você não tá me seguindo na The Live, me segue lá, de terça a sábado, é, live às 15 horas da tarde, irmão, é 5 É, segunda-feira, agora, dia 6, vai ter uma live, só que é por causa do Fórmula 1 2020, que eu vou ter acesso nele segunda-feira Aí, eu acho que esse sábado não vai ter live, pra segunda-feira a gente ter live de Fórmula 1 2020 Ai, tá chegando, fui, tá feliz Eu vou, eu vou, vai ter 36 horas de Fórmula 1 aqui, mano, nesse mês de julho pra vocês, então, não esquece Caraca Vamos lá E quanto eu não zerar, viado? Vamos lá E o raid vai comer solto Não, eu tô me preparando aqui, ó, como é que se prepara? Eu sou a velocidade Eu sou a velocidade Ô, bora Não, peraí, o Mark, eu falo duas coisas, eu sou a velocidade, qualquer outra é... Não, eu só lembro deles, então não inventam vocês Não, é, sou mais do que rápido, sou mais do que veloz, sou o relâmpago É isso aí, ó, lembrei Aí, ó Isso aí é, tá, tá, tá top, é isso aí, precisa existir ou não? Vamos lá, eu já vou largar logo, quase último, tamo junto De 12 entrou 10, porque eu vou curar, tá assim ultimamente, poucas ideias Então, vambora Então, vambora Isso aqui nem é carro troll, hein, Mark Não, é O importante é estar aqui na frente Nossa senhora Tá precisando chover Só vai reclamar do carro, então tá... Foi mal, Ravel, foi mal e ele é trazendo ali dela mano essa chuva tá sacando ai tá bom ai tá no meu fã agora ai tá mal vazou gente ai tá ruim que eu rodei vai fora Bielco eu quase rodei ali agora porra mano me jogaram pra fora empolaram ali também rapazinho antes de bater ele eu rodei porra sacadearam ali mano ai porra to tentando levar isso aqui esse ai Bielco pera ai eu to por dentro vai Bielco o Samuel bateu o Samuel bateu iiii Samuel não mas vamo lá Samuel a gente da conta pô a gente chega lá ainda ai eu to cabação né fala logo o Samuel mano olha o Biel velho é su não pera ai não tá rico não tá rico não bom delicita ficou melhor do que aquela configuração que a gente tava com ela ali pô pô não eu não rakeu não não rakeu não rakeu não rakeu não rakeu não rakeu pelu papol vamo lá vamo no pipoca Vamos embora galera, ai a gente pega o... Uia da vida do mal velho Quase que eu fico Quase que eu fico Bora rapaziada A tranquilidade Vê que o carro parece uma madeira Pô Mike, uma coisa que tu ta falando do Forza 4 Ele não te dá aquela sensação de I believe it can fly do... I believe it can fly do... É ele não dá essa troca de compensa Não vi não, foi mal Foi na charlatanice e sei não Ai eu e o Davi aqui Fui pó quebrando Uma pro outro aqui Eu chegando ai Não sei aonde Atua Hoje eu to Tod dia você pega aonde Pra vacaiar né Hoje é uma coisa Não, hoje eu... Hoje eu to deixando Ah droga, bati na bodega Na ponte velho, não acredito Eu to fazendo meu arroz e feijão aqui Ei porra Tô pegando a terra e ela fica É Ih filho eu to saindo pra terra e tudo Ei foi mal de foto Não sabia que ia atrapalhar muito Eu não entendi o que que arrumou ali não Eu bati, bati, bati e não chegou ninguém de mim Ah porra Eu não acredito que eu fiz isso Eu perdi Meu calmo, meu calmo Ixi Bora Ih tá bom, perdi Vai 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 Perdi o ponto de controle todo Ô raiva viu mano Ô raiva que se me dá mano Alá Ah Ah Olha o kit Ué Ué Não é fácil não Vá atrás Vamos trazer ela pra assistir Isso aqui é atração nas quatro Samuel É ô Calma Ai 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 Olha o pneu furou Olha o pneu furou 400 velho Olha a velocidade da bicha mano Não Não Agora a relação de macho é possível E quatrocento Peguei quatrocento e dezessete meu filho Né 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 Vai mas eu falei quatrocento que ela passou né Eu tenho que tentar buscar o Samuel ali ainda Perdi oito segundos Oito segundos O que que pode Alguém Eu tô na casa Eu tô na casa Não fazia aqui Vamos fazia Ok Ok Legal Tá bom Ecico Seu Vai 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 Ué Pronto Vai Não Não Mas eu busco aí Parozinha Agora é para trás não bora, bora foi fono, foi fono foi pressão, foi pressão bora, maico, bora 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 bora, bora bora, maico bora, maico bora, bora ai, boa ai, eu não vi isso não eu fui eu fui venez, passando bb dirigindo meu carro carai, todo mundo embolou ali no meio eu tentei controlar o carro pra sair junto com cedo ai, o carro planou véi nossa senhora ta uma bigalina aqui na frente ai não, ai não ai não, ai não ai não, véi e, já saiu o carro planou e não freia essa bufanha o carro planou e não freia essa bufanha que te enragem com microsoft gts pô, mas essa corrida aqui ta tão gostosa ah, ta emocionante lembrando que eu vou perder por culpa minha mesmo ta bom aaa, carro do demônio ai, merda eeeep calma calma, mato caramba, tava em primeira era isso mesmo não, mas volta aqui, Arthur eu? o que que eu? não tô escutando nada o que você tá falando você ta em primeiro, não tá? volta aqui, vamo trocar uma ideia não, eu quero voltar não, pô ei, ai que você, eu? ai eu não ai eu tô na cola ai o ai o o concentrado não eu tô com raiva, é diferente Ah, droga, velho, eu peguei a mureta, eu ia te passar, mano. Mano, eu peguei a mureta na hora que eu ia passar o Samuel, velho. Que vem, mano, que vem. Que vem, mano. Que vem, mano. Café. Ah, não, velho. É, mano. Não, mano, só que eu ia te passar de novo, velho. Tá mal com uma curva hoje, mano. Ah, merda, velho. Ui, fui junto. Eu fui junto. Eu fui junto. Vem no banco. Porra, velho. Cachau. É, teve jeito, não. O carro é bonzinho em tudo. Passei de lado. Bota um pouco de preto. Essa McLaren, ela é muito esquisita, velho. Muito esquisita. O Samuel só ganhou porque eu bati, tá ligado, né, Samuel? Senão o Samuel não ganhava. Bati de várias e vinte vezes. Só te bateu, só te bateu. Ô, Michael. Ô, Michael. Mesmo assim, Michael. Se vocês curtiram, deixa o like aí. Lembrando a vocês que eu estou aqui na The Live, beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!